Música Além dos Outdoors Esse é o lançamento do nosso primeiro DVD O momento mais importante da nossa carreira A gente tá muito feliz Vocês não tem ideia da noite Se vocês quiserem entender exatamente O que é que a gente tá sentindo Por favor, desculpem a próxima música O que é que a gente tá sentindo O que é que a gente tá sentindo Viver o drama mexendo a ferida Por onde se dá no coração Se encontra a saída pra vida Tento de ver que a maldade Partelar as horas no chão da saudade O que é que a gente tá sentindo 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 Boa noite, Brasília é uma cidade inacreditável, com prazer conhecer a capital, finalmente eu conheci a capital do nosso país, cara, um beijo e até a volta. Se cobriu a expectativa, ultrapassou todas as expectativas. A gente veio falando no avião que, se tiver 150 pessoas, estavam caros, o lugar estava vazando, gente saindo e veio pela culatra, foi uma delícia, foi muito legal. Com certeza, quando a gente voltar pro hotel, a gente vai comentar sobre isso. Nossa, que show do caralho! Foi com certeza o show mais empolgante, mais triste da nossa vida, que só tenho desejado os filhos, que é igual o peixe do mundo e a felicidade da sua casa, eu acho. Tinha chocado, mesmo, assim, mas correspondeu aos expectativas, não, superou, astronomicamente a expectativa, assim, adotinho. Agora, quando eu falo com as palavras, eu não consigo ficar meio adotinho, assim, quando eu falo uma expressão, meio assim. É um bom sinal, hein? É isso, acho que também é um sinal de que eu falo, uma noite, assim, inesquecível, mesmo. A primeira noite em Brasília, né, e sem dúvida a primeira de muitas agora, porque a gente quer voltar agora o tempo inteiro, e não tem muita dúvida. Ainda mais, solta a carcalhada, deixa pra trás, o que te disseste, desce em meus ás.